Olá meu caro ouvinte seja o horário a qual você esteja escutando um bom dia uma boa tarde uma boa noite para você como vai você aliás e sim o título do vídeo tá errado tá um parcialmente o problema desse vídeo né o que vai ser abordado eu coloquei pornografia porque ele é um tema um pouquinho mais pesado né alguma coisa que é mais explícita mas você pode ler o título desse vídeo de uma outra forma o porque a degeneração nunca será banida você tá cansado às vezes de ver tanto na na mídia na TV muita exposição de pornografia até mesmo para idades é crianças assim menores né adolescentes drogas de generação e assim você é bem fácil né se você fazer uma pesquisa na internet no Google bem rapidinho você acha milhares de matérias artigos notícias e livros especialistas falando quanto pornografia faz mal e aquilo ele destrói o cérebro da tanto do adulto quanto da criança e cada dia que passa é mais fácil de você localizar né um site pornográfico assistir um vídeo pornográfico então às vezes você até pode fazer a pergunta né a por por que que isso não é banido por que que as autoridades sabem ou pelo menos é fácil de saber se recusam a saber e banir né combater esse mal e a resposta é a mesma do porquê que o estado da mente né o governo as pessoas não combatem a o jogo de azar o álcool o comunismo vamos dizer assim né vamos levar para um papo mais político porque acima de tudo envolve uma certa ignorância e covardia e calma que eu vou explicar exatamente passo a passo por que que isso acontece eu quero primeiro levar algumas coisas para o jogo político né já que nós conversamos eu vou te ensinar um conceito básico até você olha hoje para política comum eu falo política comum por exemplo que o brasileiro médio ele sabe de política é bem pouco né é mais aquela questão de você pergunta para um brasileiro no metrô a questão é mais de que aí existe a direita e a esquerda e os dois se ligadinho no poder e o bolsonaro o aralto do conservadorismo provavelmente ele se você perguntar para alguém ele vai te dizer uma resposta parecida com isso aqui mais ou menos nesse nível mas o que eu quero dizer o seguinte quando você vai ver a forma que o que os eleitores hoje seja de qual candidato for demonizam o seu oponente é fazer uma associação com alguma coisa com o errado é uma coisa bem comum na no jogo político né você fazer assimilação da alguma coisa com mal mal supremo né e qual que seria o pior mal hoje na cabeça do ser humano seria o que o comunismo não né independente de algum sim mas assim o mal supremo até que está acima dele que é o nazismo e o fascismo então sempre que você vai ver como você ver algum direitista falando que o fascismo e o comunismo são a mesma coisa e que você vê algum comunista alguém do lado da esquerda né algum apoiador do lua chamando o bolsonaro de ns né mas vamos lá o que que isso tem a ver tudo com proibição de pornografia é talvez você tenha percebido que algumas ideias as pessoas é deixam de combater por uma assimilação quanto a essas ideologias que eu falei hoje se você bane a pornografia e você vai ser taxado de moralista de extremista religioso né e por alguma razão associam isso a uma razão entre 1500 aspas associam isso ao fascismo ao ns vamos dizer assim eu vou falar ns para não para o bote não pegar então mas você pode pensar mas isso é um absurdo e como é que isso começa a princípio ele começa de acordo com a proibição de apologias de do ns daquela vamos dizer assim júria racial se é que vocês me entendem do crime que eu estou falando e na sua cabeça você pode pensar ah mas eu não sou um preconceituoso não sou ns não sou racista porque que é tem problema essas leis elas não vão me afetar né e vamos lá cara você tá completamente enganado nessa situação vou explicar o porquê no jogo político no jogo jurídico quer dizer jogo criminal no geral você não precisa ser alguma coisa para você responder para aquilo você precisa parecer se você simplesmente ser alguma coisa desse cabia né você realmente você só fosse preso com base nos seus atos não existiria gente inocente na cadeia né gente não sempre sendo presa ou enganos jurídicos né se você é mig tal alguma coisa do tipo o que você mais costuma ver é gente inocente às vezes no presa por problemas de pensão falsa acusações de estupro então né não não existe essa garantia de que só vai para cadeia quem é quem é ruim né quem realmente comete o crime e a princípio pode parecer que não aconteceu nada mas você avança umas duas décadas né um tempinho depois você começa a ver qual que é o problema dessa proibição que de fato ela não pega quem estivesse cometendo esse tipo de de injúria mas quem parece e num jogo político para você eliminar o oponente é só você fazer a assinuação dele com esse determinado tipo de crime se você quer pegar um exemplo prático agora é talvez você tenha visto que há mais ou menos um mês atrás dependendo do da data que você tiver vendo esse vídeo o a suprema corte dos Estados Unidos eles baniram a legislação termo correto mas eles baniram a do do precedente legal acho que é assim se tiver alguém nos comentários sabe mais me corria eles baniram a espécie de precedente legal no caso de Roe vs Wade quem são esses dois é o seguinte essa história bem resumidamente assim por bem por cima é um desses dois cidadões alega ter sido violentada por uma gangue nos Estados Unidos acho que foi nos anos 70 ou 60 e ela entra com um pedido de aborto né porque isso teria sido uma gravidez de estupro tudo e um desses dois rapazes era um juiz e por por questões óbvias né tipo porra é uma criança ele acabou negando esse pedido né ele tentou combater daí entrou-se num caso jurídico muito grande né pra ver né se as pessoas deveriam ter o direito legal né ao aborto e com base nisso isso foi aberto um precedente legal para que o direito ao aborto seja uma um direito de fato né cara seja um direito garantido por lei por mais que os Estados Unidos ele tenha um pouquinho de liberdade quanto a questão da legislação que cada estado decide o que você pode fazer ou não isso era como se fosse uma espécie de direito inviolável e a Suprema Corte ela revogou esse esse direito entre aspas recentemente fazendo com que o seguinte não é que ele foi proibido tá isso é bem importante não é que ele passou a ser proibido é que agora os Estados Americanos que quisessem poderiam proibir o procedimento uma vez que ele não era mais considerado como um direito fundamental não direito de fato né direito obviamente significa fundamental e você vai ver a reação do o pessoal que era a favor desse tipo de procedimento é aquela coisa né que a gente voltou pra época do império alemão do mal né sei que vocês sabem de que eu tô falando que voltou a época da Inquisição da caça às bruxas do moralismo religioso que agora os Estados Unidos não passa de uma teocracia católica e obviamente isso é tudo uma bobagem absurda muita coisa errada que eles falam mas como é que isso funciona o que que levou as pessoas no geral a acreditarem que a proibição de um direito né entre mil e quinhentas aspas não vou entrar no mérito se isso é errado ou não o que que levou uma proibição de um caso específico né de um direito a ser enxergado como uma espécie de inquisição né de uma guinada na concepção política que a gente tem hoje que é que de um paraíso liberal os Estados Unidos virasse uma entre mil e quinhentas aspas ditadura cristã foi essa essa assimilação do da moralidade com o fascismo hoje o que o cidadão médio principalmente o neoconservador ele mais tem medo é de ser comparado com o com o nazismo com o fascismo ele não tem medo que começa a ter criança trans na rua que começa a ter sodomia queda de natalidade divórcio é enfim todos os problemas que você pode ser relacionados ao conservadorismo ele tem medo de que ele o ele seja confundido com cidadão que apoiador do Mussolini e esse é que mora o verdadeiro problema daí você vai avançando essa questão de você proibir né de você enxergar alguma coisa como mal supremo e daí você usa esse precedente legal para proibir né para combater alguma coisa não combate de fato é só um espantalho para que as pessoas continuem sendo vítimas de algumas coisas muito erradas né muito imorais tipo a pornografia o álcool e mais outras coisas e tendo dado essa explicação mais básica acho que você talvez já tenha começado a entender o porquê que esses problemas eles nunca serão de fato combatidos porque as pessoas que estão realmente com poder ou pelo menos engajadas nessa luta elas não têm coragem de comprar uma briga com um certo grupo que seria considerado frágil da nossa sociedade você ao descobrir que os donos dos maiores sites de pornografia no mundo são de um determinado país de uma determinada etnia de um determinado povo eles teriam medo recuariam não queriam ser associados com o INS fazendo uma análise prática você pega por exemplo o movimento conservador sempre para eles demonizarem o comunismo eles sempre mostram quanto ele foi muito pior que o nazismo matou mais gente perseguiu mais pessoas cometeu muito mais crimes de guerra e que comparado a Stalin Hitler era um estagiário vamos dizer assim né e essas mesmas pessoas têm mais repúdio repúdio contra o movimento nacionalista né nacional socialista e você né um pouquinho contraditório porra se ele não foi tão ruim assim comparado com comunismo por que que ele é um mal maior por que que é assimilação tão forte quanto a eles qual que seria o problema de você ser associado com esse tipo de de grupo já que ele não é tão ruim pelo menos em comparação com que você briga mas não o conservador as pessoas no geral que tentam combater qualquer tipo de degeneração elas têm medo elas realmente acreditam que você consegue combater combater um problema sem combater a raiz dela por mais que eu acho que pornografia não é um fim mas é um meio mas isso é assunto para outro vídeo você não vai conseguir realmente combater ela até que você não aponte os culpados e vá para cima deles o máximo que você pode fazer é tentar tirar um ou outro desse caminho o que ainda assim é um placebo né é um golpe porque você pode até tirar um ou outro desse caminho mas para cada uma pessoa que você tira quantas mais desde adultos até adolescente as crianças não acaba entrando esse vício é isso quando as pessoas ainda não fazem de omissões né de covardia para dizer que é seria assim mesmo se você perguntar algumas pessoas vão dizer mas sempre foi difícil né sempre foi duro combater o mal o mal reina e realmente o mal reina só que nem sempre as pessoas começavam a sacrificar tantas crianças usar drogas no meio da rua cometer traições adultério vícios nem sempre as coisas foram assim mesmo que o mal reinasse você ainda tinha uma base moral isso isso foi perdido e adivinha só não foi porque é o mundo está piorando ele sempre foi ruim mas só agora as pessoas perderam a força de combatê-las esse mal o homem do passado não defiaria de ter a sua fé ele não se omitiria né não fazeria nada caso seu sua crença fosse vire pendiada ele iria para acima mas o homem moderno tem medo é covarde demais porque ele tem medo da associação com o que ele acredita ser o maior mal até mesmo foge para um grupo ou para uma ideia só para que ele possa ter um escudo moral para justificar a omissão dele mas é só isso por hoje meu nome é ritome e eu espero que vocês tenham gostado